O Hotel Transilvânia está de volta. E aos disparragados chamaste o carro fúnebre para os Grammarins de se levar. Não, estás a ver receitas no Facebook. Outra vez! Para receber um hóspede muito especial. Viva! O meu neto! Temos a certeza de que é um vampiro? Tal como eu. Este Natal, todos estão convidados. Levanta a raqueta para conseguires um bom lançamento. Hotel Transilvânia 2. Nos cinemas. Hotel Transilvânia 2.